Fala aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o revestimento para parede e teto modelo Veneza. Fica muito lindo na sua parede. Você pode estar utilizando uma tinta que seja a base d'água para pintura. Pode pintar da cor da sua preferência. A aplicação desse produto é feita com cola de contato ou cola PVC. Você pode acompanhar aí embaixo, tem um link. Você vai até o Mercado Livre, onde você pode estar comprando esse produto. Ele é vendido por metro quadrado. Cada metro vem com quatro placas de 50 por 50. Então você vai colocar lá seu CEP e a quantidade que você precisa. E aí vai enviar para a gente. A gente vai calcular o CEP. Também entregamos em diversas regiões do Brasil. Então é isso aí. Tá? Legal, ó. Investimento muito bacaninha. Ok, pessoal? Obrigado.